Então pessoal, final de torre está Então um pinhão para promoção Então o que a gente vai fazer A torre está atacando esse pinhão Então o que a gente vai fazer é um desvio Eu vou atacar o rei dele Ele vai sair E eu vou botar a torre na coluna E Protegindo indiretamente o meu pinhão Se ele tomar o pinhão eu tomo a torre dele E se ele tomar a minha torre eu promovo depois Então muito fácil, ele vai sair Aí eu vou defender o meu pinhão Se ele tomar, eu tomo E aí vai ser um final de torre Contra pinhão, muito fácil de ganhar Tranquilo